Eu nem reclamou. Área montanhosa. Famoso Hill Country. Já achei dois punks, gazela, velho e fruta. Que isso, nego. Já esparei a gazela. Tua ponta foi axe defensivo na tua ponta. Ou não. Scout, Tua. Scout defensivo. Não, não. Scout agressivo. Perdido, ela é você. Olá, amigos. Olá, amigos. Não esperaram ao pai? Não esperaram ao pai. Chegou tarde. Chegou tarde. Fijos mal agradecidos. Tua ponta foi axe defensivo. Não, não. Não, não. Chama a Rhaenyr para caparar... 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 John. Hahahaha. Olha o outro. Alamá. Está aprendendo até a falar português. Alamá. Alamá. É brasileiro já esse cara. É. Ele é gente boa. O Matriz é gente boa, velho. Alamá. 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 Com certeza ele não usa ovos. Acertou a miserável. Puta, tem a visão do caralho. Pô, deve ser. O cara tem um país e tem a subversão dele no jogo. É. Só que pode ter... Egito. Macedão. Foto? Foto? Foto. 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 Não vinhos. A stack. A goianna. Se é comigo, o elefante volta lá pra puta que pariu Quando os outros puxam o Funt, o Funt anda só um pouquinho e já para Ele nem volta lá na caixa de prego É treinado esses Funt, né? E a família morta, não tem como É Funt com hack Não sei não aqui, o pessoal entra aqui, é meio escasso Explora, explora o que tu vai achar Eu tinha uma gazela muito complicada pra eu poder ter eficiência nela Eu tive que perder um tempo aqui Mas pelo menos não atrasei nada, tá tudo bonitinho Vou achar mais aqui Tem que ter fé, né? Só nessa explorada aqui eu já vou achar aqui, quer ver? Duvido que eu não ache alguma coisa aqui Eles estão aqui, entendeu? Como é que é o lema da família morta, o branco? BR acima de tudo BR acima de tudo É verdade, velho Quem é que meteu essa? Ele não pode crescer o HC Eu achei o que eu precisava aqui, né? Tinha a frutinha, a segunda frutinha Já mandei a ferramenta Obrigado, mas obrigado Não, é que eu não vou puxar Eu já mandei a ferramenta Quer dizer, idiota Não mandei porra nenhuma Esqueci de fazer o local Meu Deus Mas é coisa de 10 segundos pra fazer aqui o processo Eu acho que eu vou com 30 audos, tá? Que isso? Tô mandando meus audinhos do Paint lá Vamos ver o que vai dar Vai dar bom Olha lá, 5 na madeira Deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui Anda, caraí Dois para o Paint Tá bom, tá controlado aqui Quem é meu Pocket? Ah, é o Night de novo? Tô tranquilo, então Nossa, a gente não vai fazer nada Ah, é, pô Já tá com a armazém feita Uh, vamos, vamos fazer Quero só ver quem é o meu aqui Tomara que seja o G7 O G7 O G7 O G7 tá de amato Os mano da madeira tão meio lentos Cadê o meu 125 aqui? Opa, mata Aí, garota Ainda tem a comida avançada aqui Cheguei O segundo, né? O terceiro É, lá tem dois já Não, mas tá Tá no controle Aqui não tem muito Não tô errando não Já tem um pack de gazela Com elefante avançado Já vai começar a sair aqui A maldade Na cara deles O Jagli é o cara que tem Sub em todas as lives Nessa Twitch O pessoal que tem ele E tem stream Ele deixa Sub Ele não joga bem Mas ele Dali eu vou pra onde? Pras três Ou pras duas? Vocês escolhem Ou eu volto um pedacinho O primeiro Ingo Eu vou mandar a Alda lá Achei Murando hein Pegou cagando? Que beleza hein velho Não deixei nem Eu vou fazer um estábulo dentro dele aqui, bruxo. Calma, Toavones, eles não tem o troféu de campeão do Eagle. Pode esquecer, pode esquecer. Tem 800 de comida já pra fazer cavalo aqui. Dois estábulos. Caralho, ta parecendo um Rony Air. Foda escudida. Ixi, tomei scout aqui. O cara já correu. Oh, saindo arqueirinho. Que bom, acho que é o centro dele. Bicho, o bicho vai sofrer aqui, coitado. Não tem como escapar aqui do problema. É, o azul também está scout ali. Eles garantam por tudo ou nada. É. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Põe muro, muro a madeira. Façam o básico. Cuda aí, Branco. Aqui eu não sofro não. Só por aqui. Vou ter que murar aqui só. Cuida aí Branco, Scout do Amarelo aí. Tá. Bala zaqueiro aí. É, ele já chegou. É, o Gessé tá sofrendo. Deixa eu pegar o carinho aqui pra poder ver. Não foi pouco não. Se eu pego o próximo aqui, será que tá fechado? Puta, o cara não fechou, velho. Coitado. Mal tratar o próximo um pouquinho, né? Tá vendo lá todo aí, né? Tem todos aqui. Puta, peguei ele entrando aqui. Se fodeu. Vai, vai. Vêem uma maltratada nos meninos. Vai perder também, viu? Matei, mas morrei. Não, 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 não. Não, não, não. A conta é essa? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Caramba. Terminou de morar pra mim. Já? Só tá faltando pro Ness. Tá morado de casa ainda. Gente, eu não matei bosta nenhuma aqui. O cara matou 25 scout meu e eu morri Tu morreu mesmo? Ah, tô bem falecido Bem falecidinho E todo bonitão que você já o pote achando que ia, né? Ia arrasar Também scout de 2 Tô vivo, mas Meia boca Ai, que sofrimento O cara tá aqui, eu tô com a casinha, vendo os arqueirinhos dele Com os estábulos Bom, mas ele tá com o scout no modo defensivo O Breg matando todos os scout dele, parado E aí, guardei uma maraninha E aí, guardei uma maraninha Tem que ir pro comp, né? Ah, vamos fazer Vamos, vamos Vamos E aí, guardei uma maraninha E aí, guardei uma maraninha Vamos, vamos 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 Atrapalhamos, menino Tá sofrendo aí Nossa, ele veio com um arqueirinho aqui Achou minha Madeirinha Você acredita, velho? Bom, se eles tiverem um recurso aí, dá um toque, né? Daquele jeito Não sei se ele vai pegar isso aqui, acho que não vai pegar Ih, lá vem ali atrás de mim, covarde, né? E o pro corte de madeira quando der Tá aberto, sou madeira, branco Sustou num barulhinho de batendo aqui 68 aldas, hein? Olha lá, chegou ele com arqueirinho Tá na matada Vou dar uma pancada nele, velho E agora? Vamos pra onde? Aperta as estatísticas, olha quem tá maior e ataca Conta o vermelho É o vermelho Olha que sacadinha Olha que sacadinha O que é ele em vermelho? Não entendeu, Nubinho? O Net, se quiser abrir esse muro aqui onde está o seu quartel, eu já fechei mais agora aqui, tá? Tem ouro aqui e tal, assim. É, contamos com vocês dois aí, o branco está monstruoso. Quando for sobrando recurso, me manda que eu vou crescendo. Isso eu vou jantando, né? Fazer? Viu, o branco? Se tiver recurso para mandar namorado de pouquinho, não precisa ser muito não, que eu estou produzindo aos poucos, né? No, não vale. Tá mandando que eu vou... O que você está fazendo? Isso aí. Não retorno de investimento, eu vou te dar recursos. Eu me deixei para a guerra. Eu mereço reconhecimento. Não. Sim. Nubinho morreu. Eu dou-lhes espaço. Manda um dinheiro aí, se tiver sobrado, meus erros. Manda um dinheiro aí, para o que tiver sobrado, meus erros. Manda um dinheiro aí, para o que tiver sobrado, meus erros, eu vou te dar efeito. Manda um dinheiro aí. Boa! Mais um pouquinho eu mando bronze, hein? Mais um pouquinho eu mando bronze. Hum, bronze. Caramba, não mandaram, velho. Eu mandei pro net, manda pra ele lá, né? Só 250 agora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 19 aldas indo bronze, olha que beleza. Doa tu, branco ar. Ó, o branco, o maior deles lá é o Gessé, que eu atrapalhei bem, mesmo assim ele tá grande lá, viu? Tá melhor ele lá, ele tá com 140 aldas, ó. O lado de cá é o lado forte, o verde e o vermelho. É, respectivamente, 140 e 91. Os outros dois tá com 26 e 29. Então o lado de ataque é o lado de cá. Não é o lado daí. Que aí já tá o divinho lá abratando, entendeu? Já tem o divinho lá abratando eles. Faz o pente pra cá. Ó lá, chegou no meu muro aqui, ó. Quem tá murando, manda pedra, tá? Quer pedra? É, pra eu murar. Eu, murar o net. Ao mostgro. Sembra mais. Ó cicada. Ao mémo, sai. Já tem o golador. Osturador garante que Bill. Onde está o meu muro? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Então, você pode dizer Branco para aumentar a arquitetura? Sim. Onde está? Um mano a Fe affecting o durao. Onde está? Ele é esse! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? E aí, branco, aí sim. Passa, passa, passa reto, passa reto no amarelo, deixa eu ficar. Lane Mala 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 Mobus, Lama Mobus. Embeus seti lengths. Já começa a puxar balista Já está brincando aí, não precisa Aí, boa Faz combo com o Electris Se ele vier com o Centurião Tô Tá praxe A lá dá mal Nossa, que isso, velho. Ele tá aqui, ó. Deve ter esse muro aqui, Netinho, onde eu tô? Eu vi um monte de coisa dele aqui, ó. Já estou dos up do mercado, uma série de pesquisa e engenharia. Ah, tá vindo Kata, Sumélia. Calma que o Neto tá fazendo coisa. E pra cá tá pesado, né? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Cala, vai! Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. O que é isso? O que é isso? Só canta, pô. Deixa o ouro pra nós. Tá. Vou pegar só um pouquinho aqui pra ter os... os 800. Não, 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 não. Agora tá tranquilo. Faz o máximo aí que der e... Tocou os up da sede lá, acho que... Engenharia. Alô, Jojo. Boa noite. Boa noite. Opa, e já tem alguém aqui pra gente corretar? Que beleza. Que beleza. Que beleza, né? Tô batendo em gringo? Hum. Olha só. Que beleza, né? Olha só. Barbadinha. Uma mão pra puta. Aí, ó. Agora as elépretes, agora comei. Comei com as elépretes. Comei com as elépretes. Deus do céu. Agora ele vai quitar. Vai perder, ele vai quitar. Vai perder, vai quitar esses elépretes. Não, não. É. Quanto já foi dado de recurso. Nossa. Tudo que ele tem. Tudo que ele tem é bom. Nossa senhora, velho. Eu não preciso de ouro, pô. Eu tô cheio de... Vai se levantar. Vou devolver, quem que é ouro aí? O branco. Não, o branco tá com 5k aqui. Não, ela... Ajuda aí, né? A intenção é... Tirar um sorrinho. O branco tem uma máquina. Vamos. Um amigo que... E a gente tava gostando de viagem, né? A gente... O shang não tem... Acho que não tem engenharia. Não, o shang não tem. Aí também é muito roubado, né? O shang era ruim antigamente porque não tinha balística. Eles botaram balística e ficou... Um filézinho. Ficou um filézinho, pô. Pelo menos o cara tem um arqueiro ali com balística. Tem ouro pra caramba no mapa. Acabei de achar mais uma mina, pô. Acabei de achar mais uma mina, pô. Que que eu tô? Morreu? Morri, pô. Morri, pô. Morri, pô. Eu tô sem recursos. Tenho 5 mil de cada um. Quanto que eu recebi? Não, no começo. Tem menos pontos. Deve ter tomado um rush, sim. Não, eu dei rush. Até parei os caras aqui. Muito bom. O rush fui eu. Também de dois. Aonde? Não tô vendo. Olha, se deu mal. Qual é o teu nick? Pode ser, hein? Guardseeker. Ah, não. Você tá aí, matador. É um NET. Eu entrei de tarde e vi um NET matar alguém. Eu já mandei as falcat indo direto lá, hein? Vamos ver. Esse Soujá aí, ele joga brincando, hein? Caramba. Ele é das antigas. Suéco. Joga brincando, cara. Quem? Soujá. 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 Não conheço, não conheço. Puta, joga bem pra caraco. E tipo, faz as coisas brincando e... E mata geral. E ele perde, também não se importa. Gente boa. O cara pausou aí, ó. O bronze lento. Eu tenho de catapulta. Eu vou fazer. Eu não tenho hipócrita. Deleta o Zalda. Matador. Faz dihade. Ah, a amassadora não tem dihade, mas... E o morreu ainda pausou? Até ele construí. Ele não sabe o problema que ele arrumou. Tem que pegar esse ourinho aí que tá aí. Vou deixar um pouquinho ali pro Net. Olha quanta coisa que eu tenho na fila. Ele pausou pra dar aquele erro de sync lá. Certeza. É, não sei se é bom. Se bem que ele precisa fazer cata também. Só com as balistas, tu já. E a dozinha. Milani, duvido que você acertar a quantos centros eu tenho. 8. 8? É, eu paro em 8 sempre. Sempre, né? 10 pra quê? Tria, já está gostando de jogar com os Brazookas. Não, não... O Guivin que despozou velho! Ah, pode, foi o Harry. Ah, por um momento quando o Nett falou, pensei que ele era o... O Nanner clonando o vermelho. Ah, o Nanner sumiu, hein? Diz StarTown. Meu time é assim mesmo, não joga. Quando eu marcar, ele aparece. Opa! Tem que fazer cata. Ele deve estar enchendo o muro aí, ó. Ah, o Nanner tá olhando, tá ouvindo tudo. Capado. Abre o muro aí, Jojo. Ô, branco. Calma aí, vou abrir. Qual o muro você quer? Qual o muro você quer? Qual o carro? O Nanner tá olhando, tá ouvindo tudo. Caralho! Alamaz! 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 O que é que aconteceu? Entrou a piroca agora. O cara fizeram um monumentuzinho? Aham. Alamaz! 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 Opa! Acerto! Opa, tornou um jogo legal. O cara tá cheio de fata da puta lá, velho. Fez da puta! É... O Nanner tá gigante. Tem que começar a fazer cata na ombra. Cavalão pesado, o pesadão empurrado. Mas nem tem mais lor pra isso. Ah, tá aqui. Tem uma mina nova lá. É, eu tô pegando aqui de uma mina. Olha, o Nanner já pegando também. Tem uma aqui e uma aqui, ó. Aí tem que pegar antes que o Nanner vá, né? Vem jogar. Vem jogar, né? Tem que ter diversão. Vem jogar! Entra e dá um hide aí, Branco. Fora. Eu não tenho cata pesada, né? Nem eu, meu Deus. Nem eu, meu Deus. Puxa, cujaqueiro. Fica batendo em torre, ô, Branco. Não, 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 não. Vai, não, não. Ah, vamos ser direto lá e escalta aqui, Branco. Ih, só cuidado com as cata verde, cuidado com as cata verde, porra. Lá volta por trás? Será que dá tempo? Tá madeira, hein! Lica essas cata aí, hein, Lica essas cata. Lica dessa cata, Branco. Cata calda parada, tá. Você está atacando ele? Tá, né? Tá, vou abrir o muro aqui por baixo e vou lá com tudo. Olha, ele tá com bastante coisa ali embaixo. Bastante área. Isso, dá uma arraidada ali. A coisa que eu tô com pouco ar, né? Mas está... Olha, mas eu matei. Vamos dar um monte de inimigo. Eu preciso esses espaços. Nossa, tinha medo de pensar. Faz um academia avançado, né? Eles estão brincando aí. Ele tá com o muro lá. Eu vou torcer para os golpes. Eu vou torcer para os golpes. Eu vou torcer para o gol no meio. Eu vou torcer para os golpes. Eu vou torcer para o gol. Eu tenho umある todo sobre golpes. Eu quero tirar de golpes. O que eu tô com o gol? O que é o gol? O verde? Pra nem passar o recuo do verde Só dá pra ele matar as tata pro G20 lá Olha como eu vou chamar ele Se quiser ele matar os gatos Se quiser ele matar as tata pro G20 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 Se quiser ele matar as tata pro G20